O anúncio pelo Governador do Banco de Portugal sobre a intervenção no Banco Espírito Santo constitui uma peça a mais no escandaloso processo dirigido a fazer pagar aos trabalhadores e ao povo português os custos da especulação e da gestão danosa dos principais grupos financeiros desenvolvidas e alimentadas ao longo de anos com a conivência dos governos e dos supostos reguladores. O anúncio até realizado começa por ser um rotundo desmentido às sucessivas e solenes declarações nas últimas semanas do Primeiro-Ministro, Ministra das Finanças e do próprio Governador do Banco de Portugal do não recurso a fundos públicos para a resolução do colossal buraco financeiro e económico do BES e do GES. Na verdade, o Governo escondeu-se atrás do Governador do Banco de Portugal para iludir que é por sua decisão e responsabilidade que, invocando a defesa dos depositantes, serão canalizados novamente para as mãos do grande capital milhares de milhões de euros para tapar os buracos e continuar a alimentar a lógica dos grupos financeiros e a especulação a que se têm dedicado. O PCP denuncia a colossal mistificação que, a coberto de um alegado recurso ao chamado fundo de resolução, tem em vista esconder a verdadeira natureza e consequência da intervenção agora decidida. A ideia de que residiria nesse fundo de resolução, tutelado pelo Ministério das Finanças e pelo Banco de Portugal, a solução encontrada de um fundo cujo montante ascende a escassas centenas de milhões de euros. Constitui um embuste dirigido a enganar os portugueses. Trata-se de esconder e iludir a drenagem, de facto, de 4,4 mil milhões de euros do empréstimo do Estado português, como é claramente referido pelo comunicado da Comissão Europeia do chamado Fundo de Recapitalização, que, inserido no pacote da Troika, os portugueses e o país estão duramente a pagar, com desemprego, cortes de salários e pensões, restrições no direito à saúde e à educação, o aumento de impostos inseparáveis de um insuportável custo do serviço da dívida. Ao contrário dos que difundem a ideia de que esta operação não trará custos para o Estado, a verdade é que, para além dos custos que o país está a pagar com o Fundo de Recapitalização e de Desenvolvimento é imprevisíveis, a não realização no futuro, com a venda do novo Banco do Dinheiro Público agora emprestado, terá como consequência adicional, pelo menos, face à responsabilidade que a Caixa Geral de Depósitos tem no fundo de resolução uma perda de recursos públicos que, independentemente de apuramento mais rigoroso, poderá representar uma elevada participação. O PCP denuncia a operação de chantagem que, a pretexto da acalmeia dos mercados, dos riscos de contaminação e da recuperação dos acionistas e depositantes, visa, uma vez mais, depois do buraco do BPN e da recapitalização com dinheiros públicos do BCP, BPI e Banif, canalizar milhares de milhões de euros para cobrir o que devia ser coberto com a mobilização do incomensurável património de recursos e ativos dos principais acionistas do Grupo e do Banco Espírito Santo. Chantagem que, em nome da salvaguarda dos depositantes e dos trabalhadores do Grupo e do Banco, mais não visa do que cobrir uma decisão dirigida a substituir as obrigações que competiriam aos acionistas e a disponibilizar meios que serão utilizados para planos de reestruturação, que, entre outros aspectos ainda não totalmente esclarecidos, visam não só o despedimento de milhares de trabalhadores do Grupo e do Banco já em preparação, mas também a continuação, por via de uma administração do agora designado novo banco, constituída, diga-se, com o apoio dos principais acionistas do OES, incluindo a família Espírito Santo, que então tem no centro das suas preocupações a defesa dos interesses nacionais. A situação agora verificada no BES vem confirmar a falsificação que o Governo e o Banco de Portugal têm semeado, designadamente a propósito dos testes de estresse sobre a solidez e a solvabilidade da banca. Um exercício deliberado para esconder os créditos mal parados e os produtos tóxicos e outras operações financeiras que beneficiaram da liberalização da circulação de capitais, do sigilo bancário e dos paraísos fiscais. O PCP insiste na denúncia da mistificação do Governo sobre as consequências do recurso à linha de 12 mil milhões de recapitalização, que integrado no empréstimo da Troika, que para o Governo não seriam dinheiros públicos, e alegadamente sem custos para os contribuídos. De facto, é um empréstimo contraído pelo Estado português, que os portugueses estão a pagar, como referimos, com o empobrecimento, o saco dos seus rendimentos e liquidação de direitos, com uma profunda recessão económica e a destruição do tecido económico. Como o PCP tem sublinhado, esse montante deveria ter sido posto à disposição das pequenas e médias empresas, ao serviço da dinamização da atividade económica e do investimento público, e não do apoio ao capital financeiro e às suas práticas especulativas e corruptas. O que a situação que se desenvolveu no BES e no GES veio confirmar, é que não há razões para confiar nem no Governo nem na atuação do Banco de Portugal. Quem permitiu e foi cúmplice ao longo destes anos, destes desenvolvimentos, quem esteve e está ao lado do grande capital, não pode vir clamar a defesa dos interesses nacionais. A realidade revela que a continuação da subordinação do sistema financeiro à lógica pura do lucro e da especulação, conduzirá a mais problemas e a mais sacrifícios dos trabalhadores e do povo, a mais comprometimento dos interesses nacionais. O PCP sublinha que esta nova ajuda do Estado destroça toda a propaganda que em torno da União Bancária, aprovada por PSD, CDS e PS, vinha repetindo que tinha acabado o tempo do uso de recursos públicos para resolver problemas da banca privada. O PCP reafirma a defesa de recuperação do comando político e democrático do processo de desenvolvimento do país, com a subordinação do poder económico ao poder político, coloca na ordem do dia a necessidade de um setor público forte e dinâmico, especialmente em setores estratégicos da economia, como é o caso do setor financeiro e designadamente em relação à banca comercial.